Foi muito legal essa história, porque ele, esse áudio vazou, né? E aí, ele falou, pô, os caras são bons e tal, eles falavam dentro do campo, pula uma casa, não entendia nada. Só que a gente nunca falou, pula uma casa. E ele, e ele, e ele falou aquilo no áudio. Então a gente foi pro treino depois, e aí o Jorge Jesus tava dando treino lá, e a gente falava, pula uma casa, pula uma casa, só por causa daquele áudio. Sensacional. E ele falava, pula uma casa, que isso, pula uma casa, ele não tava entendendo nada. Mas ficou. Aí, nos próximos jogos dentro do campo, a gente começava a falar também, pula uma casa, pula uma casa, pula uma casa, pros adversários, lembrar do áudio. É, muito, muito legal. Que coitura. Mas a energia que existia naquele grupo, primeiro, porque foi um grupo vencedor. A gente ganhou, e só perdemos quatro jogos, né? O Jorge Jesus, aliás, só perdeu quatro jogos. Depois, na época da pandemia, acabou os jogos, você tá falando 2020 já. É, isso aí. Acabaram os jogos, ficamos um tempo parados e ficamos treinando. Só que o grupo era tão bom, mas tão bom que os treinos eram assim, era um campeonato, parecia. E, assim, o nosso ambiente era excelente.